O Hospital Regional do Câncer de Passos, HRC Passos, é um dos maiores da região do sul de Minas e também um dos melhores e mais conceituados do Brasil a respeito do tratamento oncológico para pacientes com câncer. Eu estou aqui em termo do Rio Claro hoje com a equipe de recursos, de captação de recursos, Amanda e Kennedy, que vão falar a respeito do dia solidário, que acontece hoje, dia 4 e amanhã, sábado, dia 5, como também do final da campeã Casa Amor. Kennedy, em que consiste o trabalho da captação de recursos? Péu, hoje a captação de recursos é o setor responsável pelas noções do Hospital do Câncer de Passos. A gente fala que o Hospital do Câncer está em Passos, mas é da região, hoje são mais de 67 cidades que é atendido pelo Hospital do Câncer e hoje nós temos em pouco mais de 11 mil pacientes. Então o setor de captação é aquele setor que faz eventos, que arrecada nos comércios através do cofrinho, aquele carrinho mensal que o doador paga, as campanhas que faz sorteios, né? Então tudo que envolve doações, cadeiro, banquedo, roupas, é o setor de captação de recursos. Amanda, e esse desdoar que acontece hoje e também amanhã, no sábado, dia 5, ele é feito para quê? Bom, Péu, a gente fica nas cidades, no local, para a pessoa, para os municípios virem fazer as doações, né? O pessoal vem, faz a doação, né? E além de estar ajudando o hospital, vai estar concorrendo a um apartamento todo mobigado e decorado e manda B20, zero na garagem. Então o dia de doar é para as pessoas que querem vir fazer as doações, né? E tem, pode passar no cartão, o valor do bilhete é R$150,00, a gente divide até em Brasileiros um cartão. Tem o Pix, que hoje é muito utilizado, né? Então também tem essa outra ferramenta, né? Antes a gente estava trabalhando com o boleto, mas como sorteia agora, dia 12 de março, então não dá tempo de fazer mais o carnezinho, né? Mas tem a maquininha, a gente trouxe, eu e o Ken, a gente trouxe vários números, né? Para estar escolhendo, né? Então fica aí o nosso convite. Ken, e como funcionam as etapas da campanha Casa Amor? Olha, a campanha Casa Amor, né? A gente começou, né? Nós estamos na quinta edição, começou bem atrás, através de uma paciente do hospital e pelo bom atendimento do hospital, ela resolveu deixar a casa dela em testamento para o hospital do câncer. E fazendo isso, né, o hospital, a pedido dela, ela pediu que não apenas vendesse a casa, o hospital pegou a casa dela e fez um, como se diz, uma ação solidária, fez vários bilhetes. A casa dela, na época, era avaliada de R$250,00 a R$300,00 mil. Fazendo a ação solidária, durante um ano, havendo os bilhetes, conseguiu o valor de R$1,000,00. E aí, os povos tinham que continuar a campanha Casa Amor. Então, depois veio a segunda edição, uma casa de R$900,00 mil, que a gente fez através das ações, conseguiu R$9,5 milhões. Depois veio a terceira edição, uma casa de R$700,00 mil, que se transformou com R$10,00 milhões. A última, agora, que foi a quarta edição, um apartamento de R$1,000,00 de reais, a gente conseguiu R$12,600,00 mil. E essa agora, que vai ser sorteada agora, dia 12 de março, um apartamento de R$500,00 mil, mobiliado e decorado, e o carro na garagem. A nossa estimativa ia chegar a R$15,00 milhões, através da Casa Amor. Então, a Casa Amor, o foco dela é manter o Hospital do Câncer funcionando, que a gente tem hoje, que o gasto é muito grande, e também a construção da segunda unidade, que está sendo construída já. Por que essa segunda unidade? Devido ao grande aumento do câncer, de pacientes. Hoje, ali no nosso hospital, nós temos de 6 a 12 novos diagnósticos de câncer. Então, a gente tem que fazer essa nova unidade para não acontecer a filha de espera. A campanha Casa Amor é foco nisso, manter o que tem hoje e construir a nova unidade. A sua doação pode ajudar a salvar vidas. Paulo Otávio, para o Portal do Sul. Paulo Otávio, para o Portal do Sul.